Trato, aquilo que nós vamos passando ao longo dos anos. Para ti e para o Luís. Obrigado. Obrigado. Muito prazer de dar-me escolha. Muito prazer de dar-me escolha. Parceres de carteira. Parceres de carteira. A vida é rumo sem norte. Brincamos com a saúde. Vibramos com as paixões. Vive-se à mercê da sorte. Brincamos com a saúde. Vibramos com as paixões. Viva-se à mercê da sorte. Vibramos com as paixões. Vibramos com as paixões. Vibramos com as paixões. Coisas que não são esquecidas. Nos momentos mais risonhos. Vibramos com as paixões. Vibramos com as paixões. Que foram realidade. Vibramos com as paixões. 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 Obrigado.